Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais ou com um amigo que tu queiras que acompanhe o canal. Então pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vlog e eu vou mostrar tudo o que vai acontecer hoje. Hoje é domingo, dia 13 de março e eu vou começar o vlog, tá? Já fiz um monte de coisas, não comecei a filmar mais cedo porque tinha mesmo que despachar e eu vou à igreja hoje. Não fui à missa das 6 porque tinha muita coisa para fazer, então preferi despachar tudo e vou à missa das 10. Então já engomei a minha blusa branca, agora vou deixar aí preparadinha, vou comer. Também já está tudo feito, pessoal, já temperei a carne e quando eu chegar da igreja vou começar a fazer o almoço. E pessoal, quero pedir um favor a vocês. Estou quase a chegar aos 4 mil inscritos. Gostaria muito que vocês me ajudassem a atingir essa meta o mais rápido possível. Se inscrevendo no canal se não for inscrito, compartilhando com algum amigo, trazer algum convidado e para que nós cheguemos aos 4 mil inscritos o mais rápido possível, tá? Conto com vocês, façam os possíveis e é isso. Deixe aquele like, comenta aqui embaixo alguma coisa relacionada ao vídeo ou uma sugestão de vídeo que tu tenhas aqui para o canal. E bora lá. Beijo! Se inscrevendo no canal. Então pessoal, a missa terminou, eu vim aqui ficar nessa sala porque tem um encontro no grupo e aproveitar que o encontro na minha sala, vou vos mostrar a minha sala. Vou começar daqui de trás, a minha sala é esta, nesse momento está desorganizada, a igreja fica muito perto da escola, então a catequese também é na escola. Esta é a minha sala, tá? É a minha sala da escola, é a minha sala de reunião do grupo aos sábados e também o breve encontro aos domingos após a missa. E a minha sala é esta. Pessoal, organizadamente o meu lugar é aqui à frente, mas como tem uma colega que tem problema de visão, às vezes pede para sentar aí à frente, essa carteira, por exemplo, que está aberta é minha, às vezes eu sento aqui. Mas claro, procura uma carteira boa. E aí fica a secretória do professor. E é isso. Ao sairmos da sala, tem aqui um corredor que também dá outras salas. E aqui, deixa eu ver. Então pessoal, a formação terminou agora, agora vou para casa. E... Já está muito tarde, já são 12h36, e eu é que tenho que fazer o almoço. Ainda bem que já está meio o caminho andado, que o frango já está temperado também. E quando eu chegar vai ser um pouquinho mais fácil. E, antes de chegar a casa, vou ter que passar no mercado para comprar uns legumes. E também vou mostrar a vocês. Pessoal, cheguei a casa agora. Vou começar a fazer o almoço. Não encontrei os meus pais em casa. Ainda bem. E é isso. Estou mais tranquila. E a mente está mais relaxada também. Bora lá então começar. Já deixei o frango temperado, como eu disse a vocês. Agora vou colocar os legumes de molho para a salada, né? E assim que o frango estiver no fogo, eu começo a fazer a salada e... Vai ser tudo uma mágica aqui. Vai estar tudo no fogo ao mesmo tempo. Tá bom? Olá pessoal. Terminei de fazer o almoço já há muito tempo. E... Já tomei banho também. Estou preparada. Agora vou sair, pessoal. A minha irmã faz anos hoje. Pessoal, não expliquei a vocês. Mas eu tenho uma irmã de sangue mesmo. Irmã biológica. Mas ela não mora aqui comigo. Ela mora numa outra casa. Tá bom? Então... É isso. Ela faz anos hoje. E vamos lá. E é isso. Eu vou levar vocês comigo. Vamos acompanhar. Eu vou mostrar ela a vocês. Espero que dê. Porque nossa, quando a festa é na nossa casa, a gente fica daqui para lá, para aqui para lá, para aqui para lá. Que não dá tempo de parar um minuto. Mas eu vou tentar mostrar ela a vocês. Mas ela já apareceu aqui no canal, gente. Eu vou deixar o link do vídeo em que ela aparece aqui no canal. Vai ser o primeiro link da descrição. Tá bom? Visitem. E... Bora lá, gente. Então, pessoal. Ela é minha irmã. Como eu disse a vocês. tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a Nadia. Tchau. Oi, a eu sou a Nadia. Estamos aqui no And combinado desse show da Belma. Só faz 20 anos, ok? Mas já dá. Tchau. Tchau, eu vou fazer um vídeo para o meu canal do YouTube. For sério? Está adversary. Mas é por assim... E quando então pudermos ter aniversário no Alabama. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso. E é isso. Eu fiquei aí a fazer alguma coisa, eu fiquei feliz, né, porque o aniversário da minha irmã, o meu aniversário foi na sexta-feira e o dela é no domingo, tá bom? Agora. E é isso. Vou mostrar a vocês o meu look. Não mostrei quando eu vim, mas enfim, já tá bem bagunçado. Mas dá pra ter noção do que que eu vesti, peraí. Então, pessoal, eu pus essa blusa. E é isso. E é isso. E é isso. Eu tô vim, tô vim. Um beijo, tá bom? E é isso. E é isso.